Fala pessoal, tudo beleza? Leandro Constantino aqui falando com vocês, sejam todos muitos bem-vindos ao nosso canal. Como vocês já puderam ver aí na thumbnail, gente, a Polícia Federal do Estado lá em Mato Grosso, na cidade de Vazia Grande, se eu não me engano, resolveu fazer uma operação aí pra prender aquela galera que tá desviando aí as encomendas dos Correios, principalmente aparelhos celulares. Desconsidere o barulho do cachorro e tudo mais, gente, porque esse vídeo aqui tá sendo realizado de última hora, não ia nem fazer vídeo hoje. Recebi essa informação do funcionário dos Correios aqui, ele me mandou essa matéria pra mim hoje pela manhã e disse Olha aí, Leandro, exatamente aquilo que eu tinha te falado das empresas que são terceirizadas trabalhando dentro dos Correios que poderiam estar ocorrendo exatamente esse problema aí dos extravidos. Então eu vou ler aqui a matéria na íntegra pra vocês, lembrando que o link da matéria vai estar na descrição do vídeo aí pra que vocês possam acompanhar mais tranquilamente. Então como vocês já podem ver aqui, a matéria do G1, funcionários que desviavam a encomenda dos Correios são alvos de operação da Polícia Federal em Mato Grosso, gente. Então vamos ver aqui essas informações na íntegra. Grupo criminoso repassava aparelhos eletrônicos para a loja de assistência técnica onde os produtos eram revendidos. Ou seja, gente, eles faziam os desvios das encomendas, principalmente aparelhos celulares. Já tinha as pessoas pra receber esses aparelhos, claro, com preço bem mais baixo e eles pegavam esses aparelhos e revendiam. Tava na cara que esses problemas aí de extravios tinham uma organização criminosa repassando esses aparelhos que eles estavam extraviando e repassando pra outras pessoas revenderem. Então vamos lá seguir aqui com a nossa matéria que dá pra ver aqui. Funcionários que desviavam a encomenda dos Correios são alvos de operação da PF em Mato Grosso. A foto aqui pra vocês verem. A Polícia Federal realiza na manhã desta quinta-feira, dia 10, hoje mesmo pela manhã, a Operação Destino Final, que apura um esquema de desvio de encomendas na central de distribuições dos Correios em Vazia Grande, na região metropolitana de Cuiabá, gente. Então essa operação realmente foi lá no Mato Grosso. As investigações iniciadas em 2020, pra vocês verem, gente, essas investigações deram início em 2020. Então dá pra ver aí que pra uma operação dessa ser iniciada, eles fazem todo esse trabalho aí por muito tempo, até juntar muitas provas pra pegar os caras com a mão nas encomendas mesmo, vamos dizer assim. Contaram com o apoio dos Correios. Então os Correios ajudaram aí nessa intermediação aí da Polícia Federal pra fazer essas apurações. E apontaram que um grupo criminoso formado por funcionários terceirizados, exatamente aquela informação que eu já passei uma vez aqui, devido aos extravisos que o funcionário dos Correios mesmo, que entrega aqui na minha casa, me passou que isso pode estar acontecendo principalmente por conta dessas empresas terceirizadas que estão fazendo, vamos dizer assim, serviços, prestando serviços aos Correios. Então bate perfeitamente com essa informação que ele me passou. Que trabalhavam na central de distribuições dos Correios, selecionavam encomendas, principalmente aparelhos telefônicos, e desviavam para terceiros. Então aquela informação que eles pegavam e passavam esses aparelhos pra revendedores, vamos dizer assim, pra vender e tirar de circulação lá dos Correios essa encomenda. O grupo atuava de maneira coordenada, e quando um dos investigados identificava uma encomenda contendo aparelhos telefônicos, repassava a informação para os demais que agiam de forma a não serem fragados pelas câmeras de monitoramento. Então gente, aquela coisa, ele identificava que aquele é um celular, ele já, só nos olhos mesmo, ele já identificava, já passava pro outro. Já fazia esse esquema aí pra desviar essa encomenda, gente. Então muito complicado essa situação dessas empresas terceirizadas aí que prestam serviço. Funcionários, gente, é, é, não sei, gente. Em todo canto tem esses funcionários. Após retirar o produto, os suspeitos repassavam os celulares para a loja de assistência técnica de telefones, onde os aparelhos eram revendidos ou tinham suas principais peças retiradas. Ou seja, eles tiravam, desmontavam o aparelho e revendiam no mercado aí de peças pra fazer conserto de aparelhos celulares. Mas eu acredito que a grande maioria pegava o aparelho inleso lá, lacradinho, e vendia. A encomenda era encaminhada para um destino diferente do destinatário, a fim de dificultar a identificação do local em que o produto foi extraviado. Então dá pra ver aí, gente. Você que tem aquelas encomendas que às vezes sai, por exemplo, aqui pra mim vem de Cajamar pra Recife, e de Recife vem pra Mossoró, que é a minha cidade, no caso. Então, quando essa encomenda ia pra Cajamar e de repente ela era encaminhada pra uma cidade que geralmente não vai a minha encomenda, então já se enquadra nisso aqui. Posso ser que ele já mandava pra lá pra dificultar essa identificação de onde que foi extraviado. Foram expedidos nove mandatos de busca e apreensão pela sétima vara criminal da Justiça Federal. O objetivo é colher provas e localizar os objetos subtraídos nas residências dos suspeitos e em duas lojas de assistência técnica e revenda de aparelhos telefônicos. A PF continuará as investigações para identificar outros suspeitos que também têm envolvimento com tais condutas, bem como identificar eventuais funcionários dos Correios. Olha só, funcionários dos Correios não estão em lesio não. Possa ser que tenha também funcionários lá dentro passando essas informações. Ou de empresas terceirizadas que participam do esquema criminoso. Então como vocês puderam ver aí gente, realmente uma quadrilha que estão extraviando os encomendas dos Correios. Principalmente aí eu acredito que é essas empresas terceirizadas. Alguns funcionários, não as empresas, desculpe, e sim alguns funcionários dessas empresas aí que estão fazendo todo esse rebuliço aí nos Correios. Muita reclamação gente, realmente aí vamos dizer que no último mês muita reclamação de aparelhos celulares sendo extraviados. Esperamos também que essas operações ocorram lá por Cajamar, Jabotão dos Guararapes, porque por lá também tem muito desvio de encomenda e isso aí é muito preocupante. Principalmente para a gente que importa, que traz o seu produto, quer receber. Certo que tem a garantia lá do AliExpress, se não receber a gente recebe o reembolso, mas isso é mais complicado ainda para o AliExpress que tem que reembolsar esses valores aí. Tem que coibir esse tipo de ação aí que está acontecendo dentro dos Correios. Então esse é o nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Um vídeo assim, vamos dizer que de última hora, mas bem informativo para você. Lembrando, o link da reportagem vai estar na descrição para vocês aí acompanhar com mais calma que eu fui mais rápido aqui para a gente tentar deixar o vídeo o mais curto possível aqui para vocês. Então nós vamos ficando por aqui, aguardo todos vocês em um próximo vídeo, gente. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho